Ai gente, ó, depois de quase arrancar minha boca passando nele, ai ó, ficou uma bosta. Gente, deixa eu avisar logo aqui, porque tem gente que acredita, mas a Jasmine Beauty não existe, eu fico só brincando, tá? Não passa de vozes da minha cabeça, tá? Inclusive eu tenho que parar de falar Jasmine Beauty, porque tem uma empresa de maquiagem que se chama Jasmine. Agora eu vou pegar uma processa bonita aqui. Tem granola que se chama Jasmine, tem empresa de biscoito que se chama... Eita Jasmine requisitada, viu? Agora sim, não sério, uma pesquisa de verdade. Eu quero muito assim, expandir a minha carreira, os meus negócios, não quero ser só blogueira, quero ser empreendedora. Inclusive eu tô com muita vontade, assim, de no futuro ter uma marca de maquiagem que despertou de verdade, assim, um amor pela maquiagem que eu não posso nem existir dentro de mim. Mas tô com muita vontade. E eu quero, assim, atirar pelos lados lá do empreendedorismo. Eu queria saber produtos que você acha que eu poderia vender, essas coisas que vocês acham que seria a minha casa. Eu tô aqui em cima, não tô. Gente, muitas pessoas me pedem isso só... Meu Deus. Só que... Não mudou nada! Oi, gente! Muitas pessoas pedem pra mostrar minhas tatuagens, mas eu tenho... Eu tenho ciúme das minhas tatuagens, real, ciúme mesmo. Não quero que outras pessoas tatuem a mesma frase que eu tenho, as mesmas frases. Não quero! Não quero! Eu tenho, sei lá... Eu tenho ciúme no meu papel de parede. Eu disponibilizei pra vocês, eu me arrependi, porque todo mundo começou a colocar e... Mas é meu! Bosta! As músicas dos meus artistas favoritos também. Os artistas são meus, tá? Sai pra lá, cachorro! Como assim, cara? A Anitta faz alguma coisa!